...comunitária deste país. O nome e endereço. Seu nome é? Boa tarde. Adialista Paulo Roberto de Garcia Alagoas. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Seu nome é? Ângela Brandão Majora de Doro. Obrigado. Você? Arionvaldo Emiliano, município Jacuípe da rádio Jacuípe FM. Um abraço a todos e muito obrigado pela forma que nos receberam. Obrigado, obrigado. Você? Noêmia Gabriela, Jacuípe, Alagoas. Obrigado. O próximo? Boa tarde a todos de São José da Tapera. Quem fala aqui é o Osmar da Cidade de Majora de Doro, representando a TV Majora. Obrigado pela festa, pelo encontro. E tamo junto pro próximo. Boa viagem. Arnaldo Melo. Arnaldo Melo, São José da Tapera, Alagoas, Brasil. Obrigado. O próximo, próximo, Ivete. O nome e endereço. Ivete Vede, o olho da Água das Flores. Isso, obrigado. O próximo, o próximo aqui. Vamos lá, vamos lá. Na fila, você é de onde? Eu sou de Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia. Obrigado, Cleilson. Oi, Betão. Vem, vem, vem mais. Vem aí, vem aí. Eu sou de São Marcas. Edilma, Dedilma Tanto. Sou de São José da Tapera, rua Guarandi, né? Obrigado, Gabriela. Obrigado, aqui na Rádio Tapera FM, né? Isso, obrigado. É Delmas. Você é o? Tony Clóvis, Delmiro Gouveia. Obrigado, obrigado, Tony. Próximo? Eu sou Paulo Bonfim, sou de São Sebastião e participo da Rádio Comunitária Salomé FM. Muito bem. O próximo? Oi, professor Ateliano, Triunfo FM de Igreja Nova e conselheiro de ética da Abraço Brasil. Foi um prazer, mano, estar com você aqui nesse belíssimo fórum. Saímos maravilhados. Tamo junto. Valeu, Ateliano. Próximo, próximo, próximo. Poeta Giva, São José da Tapera. Valeu, Poeta Giva. Próximo. Bacia Bonfim de São Sebastião. Eita, obrigado. Bom, só gratidão, só agradeço por esse terceiro fórum Alagoano de Comunicação Comunitária aqui em São José da Tapera, que está se encerrando de uma forma maravilhosa, cheia de conhecimento. E a gente sai assim muito fortalecido. Viva o Rádio Comunitário, viva a luta comunitária. Obrigado. Próximo? Lenilda de Monterópolis. Monterópolis, valeu. Valeu, chá. Próximo, nome? Jair Silva. De onde? Sou da TV Com Maceió. TV Com Maceió, obrigado, obrigado. Valeu, abraço. Valeu, abraço. Próximo? Eu sou o Wagner Souto, sou de Olinda, da Rádio Amparia FM, da Abraço Pernambuco, e da Coordenação Nacional de Comunicação da Abraço Brasil. Obrigado, obrigado. Quero aproveitar e mandar meus agradecimentos a todos aqui do município. Muito obrigado. Mamed, desejo assim um feliz retorno, entendeu? Você que veio de Goiás, né? Desejo uma boa sorte para você e felicitado. Viu, meu irmão? Obrigado, Mano, Martins. Obrigado a todos. Eu que quero, nesse momento, agradecer a receptividade aqui dessa cidade, desse povo maravilhoso. Parabenizar o Mano Martins. Parabenizar a todos da organização. O Paulo Bonfim. Foi excelente a nossa presença. A nossa avaliação é extremamente positiva. Vocês estão de parabéns. E obrigado aí. Com certeza a amizade só amplia, só aumenta. Obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado, Mano Médis. Próximo. Você é de onde? De Alapiraca. Jailton. Jailton Ferreira. Qual rádio? Rádio Nova Comunica. Ô, Marão, estou muito feliz, sabe? Muito feliz com esse envolvimento que nós temos hoje aqui, nesse fórum, esse terceiro fórum. Que nós aprendemos muito. Obrigado. A verdade, aprendemos muito com esse fórum que nós da rádio.